Sou avesso às religiões e ideologias, mas porque posso dispor desse tempo, a vírgula, nessa frase, introduz uma oração. Então, olha a vírgula aqui. Temos de observar o que vem depois da vírgula, mas porque posso dispor desse tempo, vou observar. Olha só o conectivo, a palavra que vem logo após a vírgula, a palavra que, a vírgula nessa frase, introduz uma oração. Eu vou firmar o meu olhar a partir do mais, que vem logo após a vírgula. Mas, povo meu, é uma conjunção coordenativa adversativa. Sendo assim, sendo assim, a vírgula, nessa frase, introduz, inicia uma oração coordenada adversativa. Bravo! Olha só o que diz a questão. A vírgula, nessa frase, introduz. Então, o que vem logo após a vírgula, gente? A conjunção mais. Conjunção coordenativa adversativa. Sinônima de porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, todos esses conectivos com valor adversativo. Então, a vírgula, ela inicia, ela introduz uma oração coordenada sindética adversativa, pelo valor semântico do mais adversativo. Então, a solução para o nosso problema está na opção B. Bravo! Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.